E ontem, em um encontro com blogueiros no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff disse que vai lutar em todos os níveis contra o que chamou de eleição indireta travestida de impedimento. Segundo a presidenta, o governo respeita os processos legais, mas considera ilegítima e distorcida a forma como se deu o rito do pedido de interrupção do mandato dela. A presidenta se mostrou confiante sobre a continuidade do governo dela e disse que chegou o momento de provar quem são os verdadeiros democratas do Brasil.